Salve galerinha do YouTube, vamos continuar nosso Space Invaders aqui, dessa vez a gente vai desenhar o nosso painel né, já tá desenhado na verdade, vamos só exibi-lo, vou criar um objeto aqui, chamar de panel, igual a um novo objeto, a gente dá as dimensões aqui, aqui WX com 0, WY com 0, a posição X vai estar parada ali em 0, a posição Y 580, aqui é o tamanho dele, 1024, que é a tela inteira, por 120, lisinha, tem que colocar o endereço da imagem né, é outra imagem aqui, chamei de bar.png, pode colocar tudo na mesma foto né, mas aqui eu deixei separado, Vamos exibir aqui com show, o painel que aponta para show, tá aqui a lista de itens né, de atributos do nosso objeto, vamos fazer um teste, belezinha, tá aí o nosso painelzinho, o pessoal em casa desenha melhor, aqui é só um exemplo. Bom, agora a gente vai fazer os textos né, vamos colocar o texto ali nos, as suas posições, dá para escrever o texto do painel também, aqui né, no código, vamos fazer isso, aqui eu vou criar um objeto de tipo text, Smart text, Smart text minúsculo, vai precisar da fonte, vai precisar carregar o endereço da nossa fonte, img barra arial, nome da fonte que eu coloquei lá, ponto ttf né, Por exemplo, aqui eu vou colocar o endereço da outra fonte, Comication, E aqui eu vou pegar outros atributos, eu vou pegar a fonte, passar para o meu texto né, text.set font, Embaixo a gente vai colocar o nosso texto, texto para test, text.set string, Aqui é o text.set character size, vou colocar aqui com 30, vai ser o tamanho do nosso character, Embaixo o text.set fill color, A gente vai colocar a nossa cor né, vou escolher uma cor aqui, pode ser em hexadecimal, Então, a sequência é RGB né, vermelho, verde, azul, e a transparência, A gente tem que colocar a transparência, porque por padrão ela vem zero né, então vai estar invisível, E aí não vai dar para ver, né. Aqui a gente vai setar também o estilo, text.set style, A gente tem que colocar um objeto que é o estilo né, text, 2.2 pontos, você escolhe ali bold, que é o negrito, Se eu quiser adicionar também o itálico, coloco uma barra, e na frente outro objeto text, 2.2 pontos, itálico, e tem outros aí. Belezinha? É assim que a gente combina. Embaixo, eu vou estar posicionando com set position, Posição x, posição y, vou colocar aqui 200 por 200, só para a gente fazer um teste. E para finalizar, para poder exibir, tem que estar dentro do last while né, A gente vai utilizar o window, window.draw, A gente vai colocar o objeto que vai desenhar, que é o texto. Belezinha? Vamos testar para a gente ver. É um trabalhão né, aí texto para teste. Joia, joia, se eu quiser mudar, Eu vou trocar aqui por exemplo as cores, Vou colocar a cor azul, E vou aumentar o tamanho da fonte para 60. Belezinha? A gente manipulando aí. Se eu quiser mudar de novo, vou colocar aqui uma outra cor. Beleza? Ficou grandão o texto ali, 160. A posição x aqui, vou voltar para trás. Ainda não cabe. Beleza, o ponto é o seguinte, Para poder exibir um texto, dá muito trabalho. São muitas funções, muitos parâmetros né. Então, a gente vai fazer uma função, Que engloba todas essas funções aí, E vamos estar enviando atributos, Para essa função, fica mais simples né. Você pode chamar vários textos, E utilizar todos os recursos, Com uma função só. Então, ela vai ser de tipo void, Chamar ela de text, Ela vai receber primeiro, A janelinha né, A renderização, Render window, W tem que pôr e comercial, A gente vai colocar, O texto, Que a gente quer que exiba, Eu vou utilizar um constant char, Ponteiro para char, Que a gente vai poder guardar caracteres, Na nossa variável. Chamar aqui de txt, Vamos fazer o mesmo para a fonte, Para pegar o endereço da fonte, Beleza, Se a pessoa quiser mudar o endereço, Ela não precisa, Criar outra função né. Bom, Eu vou colocar um, Atributo a mais aqui, Que vai ser o número, Se caso, A pessoa quiser exibir números, A gente vai fazer um sisteminha aí, Para isso. O próximo vai ser o tamanho, O size, Deixa eu colocar todas as funções, Aqui dentro, E a gente vai começar já, A substituir, O endereço da fonte, Vai ser o fnt, O nosso texto, Vai ser o txt, Belezinha, Só substituir, O tamanho agora, Vai ser o size, Mais um atributo, De tipo inteiro, Vai ser a cor, Belezinha, Assim também funciona, Só colocar aqui a cor, Também a gente vai colocar, As posições x, E posição y, Onde a gente quer colocar, O nosso texto, Só substituir aqui, Set position, X, E y, Bacaninha, Ah sim, Está faltando o window, Vou remover aqui, Esse draw text, E vou colocar aqui, Agora o windows, É o w, Simplesmente w, Que é o nosso atributo ali, E ele vai estar exibindo o texto, Aqui mesmo, Vamos recortar, E colocar a função no lugar certo, Aqui embaixo, Deixa eu alinhar aqui, Colocar tudo na mesma linha, Beleza, Bom, Agora a gente tem que fazer o sistema, Para escrever números inteiros, Ele não faz isso ainda, Eu vou colocar uma condição aqui, Se caso o nosso txt, For igual a um espaço, Só aspas duplas, Então ele vai entrar aqui dentro, Ele vai fazer, A exibição do número, Vou criar uma variável, Char, Vai guardar os caracteres, Vou colocar até 20 aqui, A gente não vai precisar mais do que isso, Vou utilizar a função itoa, Que vai transformar, Valor numérico em caracter, Eu vou transformar um número, Em um caracter, Para a gente poder exibir no texto, Eu tenho que colocar, Se é decimal, Vou colocar aqui o 10, Já é decimal, Beleza, Passei ela ali para o char, Agora é só devolvo, Eu pego o que tem em char, E coloco no txtt, Que agora é uma string, Belezinha, Joia, Vai receber o número aí, Vai transformar ele em string, E vai exibir ela ali para a gente, Como se fosse um texto, Que agora é um texto, Bom, Eu vou colocar tudo aqui na mesma linha, Não é uma boa prática, Mas, Fica mais simples o código, Joia, Bom, Agora está pronta a nossa função, Eu vou tirar esse italic aqui, Eu posso colocar como parâmetro, Mas vai ficar muito grande, E não vai ser necessário agora, Vamos declarar a nossa função, Ponto e vírgula aqui, Está declarado, A gente tem que pegar também, O endereço das fontes, Para a gente poder estar usando no código, Eu posso enviar o endereço direto na função, Mas aqui eu vou colocar uma variável, Aguardando, Fica mais fácil, Deixa o código mais curto, Img, Barra o nome da nossa fonte, Ponto ttf, Vou colocar mais uma fonte aqui, Que vai ser, Essa gigantesca aqui, Jet, Brains, Essa fonte aqui, É considerada uma das melhores, Para o pessoal programar, Eu usei ela, É legal, Não faz muita diferença não, Mas, Bonitinha também, Belezinha, É de ponteiro, E aqui embaixo, A gente vai exibir o nosso texto, Tem que enviar todos os parâmetros, Agora é uma função, Padrão, Tem que enviar a janela, O texto que a gente quer que exiba, O valor, No caso eu não vou usar o valor, Então vou colocar um zero, O tamanho da fonte, A cor da fonte, A posição x, A posição y, Belezinha? Está faltando a fonte, A fonte é aqui, Eu já criei, É o F1 ou o F2, O pessoal escolhe aí, Se quiser colocar mais, Já sabe como fazer, Bem simples, Vamos testar para ver, Opa, Ele não está achando, Eu escrevi communication, É, Comication, É cômica, Vou testar agora, Para ver, Joia, Joia, Está aí a nossa fonte, Utilizando a função, E a gente pode fazer, Para quantas fontes a gente quiser, Com uma função só, Isso dá muito menos trabalho, Bom, Agora, Se eu colocar, As aspas juntas, É um código, Estou acionando, O valor numérico, Agora, Eu posso colocar, Um valor numérico aqui, Ele vai exibir o zero, Vou colocar um valor maior, 8920, Joia, Joia, Não dá para exibir, Os dois ao mesmo tempo, A não ser, Que eu faça, Uma concatenação, E tudo, Blá, Blá, Mas, Esse aqui, Não vai precisar não, Bom, Aqui eu vou criar, Variáveis, Para a gente colocar, No nosso painel, Já vamos começar, A decorar, Aí o nosso jogo, Vão ser as vidas, Os missiles, Ué, Space Invaders, Com míssel, A gente vai fazer, Eu fiz uma versão, Do Space Invaders, Para o Allegro, A gente colocou, Míssel, Colocou um caminhãozinho, Carregando, Colocamos, Voadora tirando laser, Uma doideira lá, Vou deixar o link, Para o pessoal, Dar uma olhada, Aqui, Vou colocar também, Os records, Colocar 1500, Aqui como, Mínimo, Aí para o pessoal, Bater, E o primeiro, Vão ser os records, Aqui eu vou deixar, A fonte número 2, F2, O tamanho com 30, A cor, Vai ser a cor preta, Colocar a posição, Mais adequada aqui, 890, Por 640, O pessoal coloca aí, Do jeito que eu achar mais legal, Vamos testar para ver, Belezinha, Estão ali os records, 1500, É o mínimo, Beleza, Funcionando aí, Nossa função, Vamos colocar os demais, Vou colocar aqui, Fonte número 2, Colocar aqui, Os pontos, Fonte número 2, Tamanho, Vai ser de 34, E a cor também, Vai ser preta, Posicionar aqui, 670, 670, Por 640, Belezinha, Colocar mais uma, Vão ser as vidas, 30, Na cor, Amarela, Colocar aqui, 502, Por 616, E vamos testar, Belezinha, Está aí, As duas fontes, As vidas, E dos pontos, Colocar aqui como texto, Colocar normal, Power shot, Bacana, Funcionando o texto também, Colocar aqui os demais, Os mísseis, O multiplicador, Deixa eu criar a variável aqui, X2, Começando com zero, E é isso aí, Está aí o nosso painel, Do nosso joguinho, Configurado, O pessoal já aprendeu, Como trabalhar com fonte, Deixa eu alinhar aqui, Colocar 1548, Joia, Joia, Belezinha, Nossa nave funcionando, Se movimentando, Beleza, Dessa vez a gente não fez jogo, A gente está aprendendo outras coisas, É isso aí, Espero que o pessoal tenha gostado, Quem gostou dá um like, E até a próxima aí galera, Se esqueçam de dar um like aí, Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto